Tá aí uma sugestão para a dupla de zaga. Os dois se conhecem, conhecem o Verdão, o módulo 2 e conhecem o caminho da ascensão. Martoni vem de um vice-campeonato do Tocantins com Araguaína, subindo para a primeira ona do estado. Carlão, também do elenco do Verde, estava na conquista da segunda divisão de Sergipe pelo Coritiba de Sergipe. Retornam para o CT do Verde com boacina, credenciados, com ritmo e mesmo assim foram recepcionados pelo preparador físico com trabalho forte no campo e depois na academia. Mas o que vale mesmo é o compromisso deles. Voltei justamente para isso, para ajudar meus companheiros aí, para que a gente possa ir nesse ano aí, 2014, conseguir o acesso e levar o Berlândia onde ele merece, que é a primeira divisão. E agora a gente volta para cá para buscar esse tão sonhado acesso, juntamente com o grupo que está aqui, um grande elenco que tem aqui. Espero que a gente possa conquistar esse objetivo nosso, que é esse acesso. Quem também retorna ao Verde depois de oito anos, quando subiu com o Berlândia para o Módulo 1, é o goleiro Leisson. Aos 34 anos, com passagens por vários clubes do estado e vindo de um título da terceira divisão com o Nacional de Uberaba, ele é experiência e promessa para o gol do Verde, que não nega essa responsabilidade. Bom, eu fico muito feliz porque fiz uma história muito boa no futebol, no interior de Minas, onde eu passo o pessoal sempre elogia. Tem também as pessoas que não gostam muito do trabalho da gente, mas a maioria sempre apoiou, sempre curtiu, sempre deu a maior força. E graças a Deus consegui fazer uma história no futebol do interior, os times que eu passo fazendo sempre bons campeonatos, conseguindo títulos, acessos. E acho que isso aí, a gente tem que procurar sempre trabalhar mais para manter essa história aí até quando a gente for encerrar a carreira. A gente sabe que o campeonato mineiro do Módulo 2 é um campeonato difícil, é totalmente diferente, ainda mais para o Berlândia. A gente joga num estádio que é nível de seriado brasileiro, então você vê que times do campeonato brasileiro vêm jogar aqui no Parque de Sabiá. Infelizmente, a gente pega outros campos que, infelizmente, não tem como você ter a prática do futebol. A gente vê que é muito chutão, próprio lá no Montes Claros, é desse jeito, é muito bola aérea, não tem como você tocar a bola, fazer aquele jogo, trocar um passe no meio de campo. Porque você pega outros campos aí no interior que vão disputar essa segunda onda aí, que é da mesma situação. Então, temos que ter jogadores cientes aí do que a gente vai pegar e pronto para encarar qualquer coisa. A gente sabe que as viagens também atrapalham muito, é só viagem longa, então tem que estar bem acostumado, bem preparado aí, ter uma logística muito boa para que a gente possa chegar e conseguir fazer um bom futebol aí, conseguir os resultados para conseguir o acesso. Então, vamos lá.